Salve, salve rapaziada do Youtube, mais um vídeozão top no canal Estamos mostrando aí Natal, Rio Grande do Norte Estamos saindo hoje aqui do bairro Lagoa Nova Na rua Nascimento de Castro Vamos pegar aqui a esquerda, na Potiguares Vou mostrar pra vocês aí até o bairro da Esperança Vamos até o Detran Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte Se você conhece, comenta aí pra gente Esse prédio vermelho ali do nosso lado direito é a SAMU É a nossa SAMU aqui de Natal Tem várias séries desse daí, garagem, né? Quem conhece, comenta Se você não é inscrito, meus amigos Se inscreva aí no nosso canal Faça parte aí do canal mais top do Youtube Vídeo todo dia Vamos pegar aqui a rua dos Potiguares Vamos até o Detran Bairro Cidade da Esperança Mostrando aí pra vocês o trânsito da nossa capital O dia hoje foi de chuva Deu essa paradinha aí A gente tá aproveitando Pra resolver as broncas Vamos cruzar aqui a Mitas Barros Cruzamos aí a Mitas Barros Transdessoraro é Sossegado 11h30 Mais um cruzamento Miguel Castro Olha aí, galera Gasolina aqui na nossa capital 6h23 Comenta aí na cidade de vocês Quanto é que tá Deixa aí nos comentários De onde você tá assistindo Nossos vídeos, meus amigos Pra gente saber até onde esse vídeo tá indo Eu respondo a todos vocês E vamos em frente Vamos pegar A Geron no câmara Que é pra gente pegar ela à direita Mais um cruzamento Avenida Lima e Silva Tem essa rotatória Vamos em frente A próxima a gente pega à direita A próxima aqui à direita Avenida Geron no câmara Depois da Geron no câmara Tem a capitão Mogouveia A gente vai pegar ela Mas lá na frente Aqui na esquina Fica uma parada de ônibus Dia hoje tá bom Pra pilotar O solzinho tá Friinho Tá nubrado Começou a chover Essa noite Vou pegar aqui A direita O abraço Hoje vai pro meu amigo Cicero Marizia O homem lá de Maceió Tem um canalzão Estourado aí No Youtube Meus amigos Dá uma visitadazinha lá No canal dele Que vale a pena Cicero Marizia Sempre aí curtindo Nossos vídeos Só tem a agradecer Um forte abraço Meu amigo Vamos em frente Tem uns buraquinhos Quem vem de carro Já é mais complicado Pra passar Tem que livrar Não adianta Estresse Que você vai só Quebrar o carro Olha aí Vai ser devagar mesmo Aqui a gente vai cruzar A rua dos Caicóis Aqui na frente A gente já cruza A Coronel Estevam Lá do esquerdo Já é o terreno Da rodoviária Os fundos Da rodoviária Coronel Estevam Antiga Avenida 9 Acompanhe o vídeo Acompanhe o vídeo Até o final A gente vai até o Detran Vamos até a parte Vamos até a parte de trás Do Detran Aqui do lado esquerdo Fica a rodoviária A frente dela Fica pra Capitão Mogouveia Vamos pegar aqui A esquerda Pra gente ter acesso A ela Vamos pegar a direita Essa aqui É a capital Mogouveia Aqui a gente pega A esquerda Na rua Rio Grande do Sul Conhecida como A rua do Detran Ela passa em frente E o Detran Já estamos no bairro Cidade da Esperança Viu meus amigos Cidade da Esperança Mais um bairro De Natal A gente sai lá Do Lagoa Nova Trânsito aqui Esse sinal aí É bem demorado A gente deu sorte De pegar ele aberto Tô com a vistoria Marcada aí Pra transferir aí Nossa moto aí De 11h45 Vamos chegar lá De 11h40 Vamos pegar aqui A direita Na rua Pelotas E ali já é o Detran Em frente Viu Ali já é a frente Do Detran Só que a gente vai pegar Por trás Esse muro aqui A esquerda Já é o Detran Vai pegar ali Na parte de trás Pegando aqui por trás Pra gente passar por lá Tem que cruzar a linha do trem E essa rua aqui É onde fica A Feira Livre Da Cidade da Esperança No domingo Vamos pegar aqui A esquerda Aqui fica o Detran Muito obrigado a todos Meus amigos Que acompanharam o vídeo Até agora Só tenho a agradecer A vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau